Se ouve, Bandeirantes acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Esta semana, o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, candidatíssimo à presidência da Câmara dos Deputados, com apoio do atual presidente da Câmara, Arthur Lira. Esta semana, o Hugo Mota chamou algumas pessoas, alguns representantes de partidos, para um jantar. Olha, essa história de disputa pela presidência da Câmara, do Senado, deveria ser algo muito mais tranquilo. E menos sujeita a jogos perigosos, menos sujeita a tantas coisas que são feitas quase clandestinamente, porque são indivulgáveis, impublicáveis, moralmente impublicáveis. A presidência do Senado e a presidência da Câmara, sempre, claro, tem importância. Há um poder nas mãos do presidente do Senado e nas mãos do presidente da Câmara, um poder político considerável, poder de fazer com que as coisas tramitem rapidamente ou não tramitem. Mas, até por isso, o ideal é que você tenha alguém com larga experiência política, alguém que transcenda, inclusive, os votos que recebeu como parlamentar, mas que desfrute de um reconhecimento nacional. Isso acabou. No entanto, o poder cresceu extraordinariamente, porque agora estamos falando de muito dinheiro. O Congresso Nacional tem hoje um poder excepcional a respeito do orçamento, com os diversos tipos de emendas, os diversos mecanismos para apresentação de emendas. Mas não se trata apenas de uma multiplicação que faz com que o conjunto de deputados e senadores tenha mais meios de enviar recursos, verbas, para suas respectivas regiões. Não, 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 não. Esse poder está concentrado na cúpula do Congresso e, obviamente, e principalmente, nas mãos do presidente da Câmara e do presidente do Senado e também nas mãos dos caciques partidários. Isso modificou o jogo quando, ainda no governo Bolsonaro, claramente, a execução orçamentária é entregue ao Congresso e, por intermédio do, então, ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, retirando do Paulo Guedes um direito, até então, indiscutível. Nós tivemos uma transferência de poder, uma considerável, expressiva transferência de poder para o presidente da Câmara, e para o presidente do Senado, tanto que, quando o Supremo decidiu, e, claro, até o Supremo tomar uma decisão, você tem um largo e longo processo. Quando o Supremo decidiu, enfim, que as emendas de relator formavam um mecanismo inconstitucional, e era claramente inconstitucional, não atendia às exigências da Constituição, já estava ali na gaveta o mecanismo substituto, que ganhou o apelido aí de emenda PIX. E aí o parlamentar pode enviar uma verba sem que haja a determinação de qual obra, qual projeto, qual ação social, qual ação de interesse social e público receberá aquela verba. E é claro que isso também é inconstitucional. Tanto que o Flávio Dino suspendeu, aí é uma decisão ainda de caráter liminar, pois monocrática, mas é impensável que o Supremo, no seu pleno, no seu plenário, decida coisa diferente, se não houver uma mudança nas regras desse tipo de mecanismo. O fato é, há muito poder, um poder que é histórico, que é inerente ao cargo, mas esse poder está hoje muito maior, porque há muito mais dinheiro. Estamos falando de bilhões de reais. Estamos falando de dezenas de bilhões de reais. Pois bem, o Lira inicialmente apoiava, indicava, queria Elmar Nascimento do União Brasil, lá da Bahia, para ser seu sucessor. As coisas mudaram e ele resolveu, então, apoiar, indicar, defender, trabalhar pela candidatura do Hugo Mota. E o PSD da Bahia tem Antônio Brito. Antônio Brito é, pois, do partido de Gilberto Carrabe. Não por acaso, Lira ligou para a Kassab esta semana. Querendo exatamente, ó, tira o seu candidato, vamos deixar a coisa ali entre Elmar e Hugo Mota. O Kassab, por enquanto, não concordou. Até aqui, não concordou. E aí, pode acontecer de novo de PT do Lula e PL do Bolsonaro apoiarem o mesmo candidato. E o Hugo Mota quer ser esse candidato dos partidos diretamente ligados ao Lula, não só que eles têm cargos, né, do Centrão, têm cargos no governo, mas PT, PC do B, PV, que formam uma federação. E, ao mesmo tempo, os votos e o apoio do PL, do Valdemar Costa Neto, do Jair Bolsonaro. ele disse ao pessoal do PT nesse jantar que o partido terá espaço na casa, quer dizer, na mesa, né, que se eleito vai colaborar com a governabilidade e manter o ambiente institucional civilizado. Ou seja, ele está dizendo, não vou ser um opositor crônico, não vou ficar inventando obstáculos, não vou ficar trabalhando para atrapalhar os projetos do governo, os interesses do governo. É isso que ele está prometendo. O Elmar Nascimento e o Antônio Brito acenam com a mesma coisa. acenam também com espaço nas secretarias, secretarias importantes. Tem uma secretaria que todo mundo quer, que também lida com o dinheiro. Verba para viagem, verba para reformar o apartamento funcional, verba para aluguel ou para pagar um hotel para quem não conseguiu o apartamento funcional, autoriza pagamento de despesa que o deputado diz ter tido com combustível, por exemplo, verifica as notas que são apresentadas e o Moata está dizendo para o PT, essa secretaria pode ser sua, Já o Elmar Nascimento, o Antônio Brito, acenam com a vice-presidência. Então, estão cortejando. O PL também é cortejado. a promessa de que, embora ele e o Hugo Mota se comprometam em não atrapalhar a vida do governo, ele também não vai atrapalhar a vida da oposição com seus projetos. Ele não será um empecilho permanente a projetos da oposição. ele não trabalhará deliberadamente contra a oposição. Elmar Nascimento e Antônio Brito, mesma coisa. Antônio Brito, PSD. Elmar Nascimento, União Brasil. Hugo Mota, Republicanos. Alguém pode dizer, não, mas o Republicanos é de oposição. é do Tarciso. Sim, mas tem ministro. Faz parte do governo. União Brasil faz parte do governo. PSD faz parte do governo. Então, eles são oposição em alguns lugares, inclusive no Congresso, mas são também governo. Estão lá no governo Lula. Estão lá, promessas. E há o leilão. os partidos sendo disputados passam a leiloar seus votos. O PL do Valdemar, Valdemar disse isso claramente. Valdemar disse o seguinte, o PL vai votar em quem garantir apoio à anistia para aqueles que foram condenados pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023 em Brasília. o ataque aos prédios públicos, aos prédios sede dos poderes da República. E aí, o Valdemar resolveu deixar claro que é o voto do PL, quer o apoio do PL, pode ser até unânime. garantam apoio ao projeto de anistia. Por que Valdemar colocou essa condição? Porque, obviamente, foi uma exigência do Bolsonaro. O Bolsonaro não manda formalmente no partido, mas o Valdemar sabe que o partido cresceu, agigantou-se porque ganhou muitos parlamentares ligados ao Bolsonaro, apoiadores do Bolsonaro. E ter muito parlamentar significa ter mais dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário. Mais dinheiro do orçamento, mais visibilidade, essa grandeza geralmente leva a mais crescimento, porque você passa a ter todas as condições, inclusive materiais, mais dinheiro. E dinheiro pesa muito na política partidária. É decisivo. Então, o Valdemar apresentou essa questão. O Valdemar está enxergando um problema. Há um grupo de parlamentares do PL e mais alguns agregados de outros partidos, inclusive de partidos que estão no governo federal, tem ministérios, mas que tem esses grupos internos que são radicalmente contrários ao Lula e são apoiadores do Bolsonaro, mesmo não estando no PL. e há um novo, o novo não tem ministério, o novo é a oposição. E aí, o Valdemar está enxergando um problema que é esse grupo querer ter o seu próprio candidato. e não é que o Van Hatten o Van Hatten quer ser candidato. Ele foi em 21, fevereiro de 21, quando teve no meio da legislatura ali e quem ganhou? Lira. O Lira ganhou no primeiro turno, não teve nem segundo turno. O Van Hatten na ocasião teve 13 votos. Só que agora ele enxerga a possibilidade de ter 130 votos. Ele acredita que pode ter 10 vezes mais o número de votos que recebeu em 21. Recebeu 13. Diz agora que pode ter 130. O Van Hatten do Novo do Rio Grande do Sul. Não por acaso, Valdemar deu aquela declaração. É preciso conter a extrema direita. Ele falava do partido dele, mas ele se referia também a esses agregados de outros partidos. e por outro lado, ele defende que o voto do PL esteja condicionado à anistia, ao apoio à anistia pelo candidato à presidência da Câmara. Nenhum dos três publicamente assumiu esse compromisso. Nenhum dos três. Mota, nem Elmar, nem o Brito. Elmar e Brito se uniram. Elmar se sente traído pelo Lira. Se sente traído pelo Lira porque ele era o candidato do Lira e agora é Hugo Mota. E como eles enxergam que os partidos estão leiloando, não tem uma afinidade natural irreversível com nenhuma das candidaturas. Eles querem provocar segundo turno. Querem que as duas candidaturas sejam mantidas e consigam levar a disputa para o segundo turno. Quando então quem passar contra o Mota seja o Elmar seja o Brito aquele dos dois que passar terá o apoio do outro e em tese dos que votaram no outro. é a chance que eles enxergam para que um deles vença o candidato do Lira. Não é fácil. O que quer o Lira? Muita gente diz ah o Lira quer mostrar que ele tem poder para fazer o seu sucessor. Não. Isso é efeito colateral. Ele não quer mostrar que tem poder. ele quer continuar tendo poder. Ele quer continuar sendo figura chave nas decisões da Câmara dos Deputados. E ele enxergou no Mota ainda jovem 34 anos vai fazer agora não sei se já fez 35 quando ele foi indicado não sei se ainda tem 34 ele não pode nem assumir a presidência da república não tem idade para isso. no começo do ano que vem já terá terá 35 pois bem o Lila enxergou no Mota o cara que pode garantir a ele Lila a manutenção do poder da influência isso é sempre um jogo arriscado você nunca sabe se o cara que se apoia vai manter-se leal agora o Mota é um cara que sempre esteve próximo do presidente da Câmara de plantão desde Eduardo Cunha depois com Rodrigo Maia e hoje com Lira ele sempre conseguiu se aproximar do presidente da casa e tornar-se importante para o presidente da casa Eduardo Cunha Rodrigo Maia e Arthur Lira apoio além de apoio além de discutir cargos além de saber que importância terá na mesa diretora que influência terá que participação terá inclusive na distribuição de verbas pelas emendas é preciso que o governo e essa federação PT PC do B PV usem o fato de que estão sendo cortejados de que os candidatos todos querem agradá-los para colocar um assunto sobre a mesa esse assunto é a situação de Glauber Braga porque eles não devem não podem não seria correto eles não podem claro isso é óbvio negociar apoio por absolvição isso não não seria correto não é dizer só votamos se o Braga for absolvido não mas eles devem condicionar esses votos ao fim da perseguição contra Glauber Braga e há um julgamento sem interferência do Lira ora lá na comissão de ética os partidos ditos de esquerda foram muito tímidos o Tato pelo menos votou mas não discursou mas votou pelo pelo Braga a favor do Braga e claro a Sâmia Bonfim não só por ser a esposa do Braga mas por ser da mesma linhagem a Guerrida correta corajosa e o Chico Alencar que não tinha voto não tinha voto mas foi lá e discursou e defendeu todos os outros sumiram hoje há um apoio pessoal e firme que é feito por Glaze Hoffman pessoalmente é um apoio pessoal não do partido dela ao apoio da Jandira Feghali também pessoal firme participando inclusive das manifestações pró Glauber Braga no Rio de Janeiro e claro o apoio da Sâmia Bonfim a luta da Sâmia Bonfim e os outros essa é a hora olha vocês querem os votos Hugo Mota você quer o voto nós não queremos negociar a absolvição porque isso não seria correto julgamento é julgamento não seria correto mas nós queremos que o seu padrinho interrompa a perseguição a Glauber Braga e pare de interferir nesse processo que pode levar a cassação do mandato de Glauber Braga isso deve ser dito não só ao Hugo Mota mas ao Lira porque é claro que o Lira também está telefonando não ligou para o Kassab ele liga também para o pessoal do governo não para o Padilha que ele não gosta do Padilha mas para outros e aí é preciso dizer olha a bancada da federação está com o Glauber Braga é simples e o Glauber é perseguido por quê? não só pelas várias denúncias que faz habitualmente vale ressaltar contra isso que falamos antes o sequestro do orçamento público pelo comando do parlamento além de outras denúncias que ele fez contra o Lira mas sobretudo por suas ideias claras a respeito da ordem socioeconômica brasileira é sobretudo isso o próprio partido PSOL que é o partido dele foi muito tímido com a exceção do Chico Alencar e da Sâmia Bonfim muito tímido PC do B o PT como partido que é o mais forte deles tem mais votos mais gente mais estrutura e tem o presidente da república muito tímido inibido nessa defesa só a Gleisi Hoffmann a Jandira Feghali a Sâmia Bonfim e o Chico Alencar ou seja as ideias claras do Glauber Braga sobre a ordem socioeconômica brasileira pelo jeito incomodam também setores majoritários da esquerda destes dias a saber a esquerda contra revolucionária então parece esse cara incômodo ele vai além do faz de conta ele não é do faz de conta ele questiona as estruturas então essa é a hora não precisa ser público não não precisa ser apoio público mas chegar para esses caras e deixar claro que os votos estão condicionados a decência a interrupção de uma perseguição ao mandato de um deputado